E aí pessoal, vou estar mostrando nesse vídeo quanto rende R$100 na Nuconta. Aí vocês podem ver aqui, então de cara você pode ver que rendeu R$0,28 em um mês ou 30 dias. Então para você ver assim o modo detalhado, você entra no aplicativo do Nubank, ver o saldo em conta, que já aparece assim de cara para vocês. Clica no saldo disponível, bem em cima do valor, que vai aparecer o modo detalhado. E vocês podem ver que a transferência foi feita no dia 31 de dezembro de 2019. E vocês podem ver que acabou rendendo R$0,28 após 30 dias, ou seja, quando eu chequei o valor no dia 31 de janeiro de 2020. Então você clica lá no valor do rendimento, mais 0,28 centavos. Então clica onde está destacado aí em vermelho. Então ele vai aparecer o modo assim bem detalhado, referente aos rendimentos e os descontos. Então vocês podem ver na parte superior que aparece está rendendo R$4,4 ao ano. Então geralmente ele acompanha a Selic. A Selic naquela época estava R$4,5. Então é só você descontar da Selic entre 0,1% ou 0,15%. Então vai aparecer mais ou menos quanto você vai estar recebendo no conta. Então vamos supor, a Selic estava R$4,5. Então geralmente a Nubank vai te dar um pouco menos, por exemplo, 4,4%. E na parte de baixo vocês podem ver que o rendimento do mês foi de R$0,28. Mas o rendimento bruto foi R$0,36. Mas foi descontado menos 0,8 centavos do imposto de renda. E o IOF está 0, pois eu vou estar explicando o porquê disso, né? Então, mas por que eles descontaram 0,08 centavos do imposto de renda? O imposto de renda ele segue a próxima tabela, conforme vocês estão vendo aqui. Então ele descontou 22,5% do meu rendimento. Pois, se eu esperei assim 30 dias, então 30 dias ele está dentro da faixa de 0 a 180 dias. Então se eu esperasse mais tempo, ou seja, acima de 2 anos, né? Que seria 721, eu teria, em vez de 22%, eu teria 15% do desconto referente ao meu rendimento, tá? Não é sobre o valor total, tá? É sobre o rendimento, tá? Então vale a pena você, caso tenha assim um dinheiro parado assim, em vez de você deixar na poupança, você pode deixar aqui na Nuconta, tá? E referente a IOF, vocês podem ver na próxima tela. IOF, então a pior coisa que você pode fazer na Nuconta é o seguinte, você deixou e no dia seguinte você já retirou. Então pode ter certeza que 96% do seu rendimento vai ser comido pelo IOF. Então se você deixa na Nuconta, pelo menos deixa no mínimo 30 dias, né? Pra pelo menos você ter 0% do IOF. Então vocês podem ver aí na planilha, né? Que conforme mais dias você deixar parado, né? Sem tocar no valor, então menos o IOF ele vai estar comendo dos seus rendimentos, tá? Então tenta deixar pelo menos no mínimo 30 dias pra você não ter a perda do seu rendimento perdido pelo IOF, né? Então no meu caso se foi 0, pois eu deixei mais de 30 dias. Deixei 30 dias, então foi 0% do IOF, tá? Aí na próxima tela vocês podem ver a posição detalhada, né? Então, você descendo um pouco o menu do aplicativo, vai aparecer a posição detalhada. Então você clica em cima dele e vai aparecer assim na tela de direita, 100,28 e que rende 100% do CDI, né? Então você clica em cima dele, então vai aparecer essa tela, basicamente, né? É, seria a mesma tela que vocês viram anteriormente, mas assim um pouco mais detalhada, né? Que valor original, só que parciais, né? Caso você tenha sacado antes o seu valor. O rendimento bruto, né? Que eu mostrei na tela anterior. O imposto de renda, que é de 0,08, né? Que foi mais ou menos os 28,5% que eu mostrei na tabela anterior. E o IOF que foi descontado quase nada, né? Zero. O depósito foi feito no dia 31 de dezembro de 2019. E esse aqui, o valor do rendimento total, né? Que vocês estão vendo R$100,28. Foi conforme justamente eu consultei no dia 31 de janeiro de 2020. Ou seja, 30 dias depois, né? Aí você pode clicar assim na tela da direita, aparece... Você clicando lá no ponto de interrogação que está... Que eu destaquei em vermelho, vai aparecer essa tela da direita, né? Que explica assim todas as dúvidas referentes a no conto. Então, eu vou clicar lá na primeiro que informa o que é um RDB, né? Então, você clicando aí, vai aparecer essa próxima... Um explicativo sobre o RDB, né? Do Nubank, que é um recibo de depósito bancário, né? Que ele rende 100% do CDI, né? E o mais importante, aparece lá embaixo, que eu destaquei até em vermelho, Que ele tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, vocês sabem que esse Fundo Garantidor de Crédito, ele garante até R$1 milhão por CPF, mas R$250 mil por instituição financeira. Então, vamos supor que eu tenho R$1 milhão. Então, eu coloquei R$1 milhão no conta. Eu tenho garantia de R$1 milhão? Não, você tem até R$250 mil no conta. Então, como é que funciona isso aí? Vamos supor que eu coloquei R$250 mil no conta, R$250 mil no Itaú, R$250 mil no Bradesco, R$250 mil no Banco do Brasil. Então, é basicamente isso. Ele garante até R$250 mil em cada instituição financeira, tá? Então, a próxima tela, vocês podem ver as garantias do FGC, né? Então, garantia ordinária até R$250 mil. Então, aparece aqui o fundo, os dados que eu tirei, né? Do site do Fundo Garantidor de Crédito. As informações detalhadas estarão na descrição, né? Então, ele aparece, né? Que ele tem garantia. Os depósitos à vista ou sacáveis mediante o aviso prévio, depósitos de poupança, letra de câmbio, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, né? Que é o famoso LCI. Letras de crédito do agronegócio, que é o LCA. Os depósitos a prazo, com ou sem emissão, né? De certificados de RDB, né? Que serão o caso da Nuconta. E CDB, Certificado de Depósito Bancário. Então, nesse caso, estaria se aplicando a Nuconta. Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheque, destinado a registro, tal, tal, tal. E operações compromissadas, que tem como objetivo títulos emitidos após 8 de março de 2012, por empresa ligada. Então, essas são mais ou menos as garantias e as proteções do Fundo Garantidor de Crédito, tal. E vou estar mostrando mais uma atualização, pois já estamos, assim, agora em 22 de março, né? De 2020. Então, vamos aqui à próxima tela. Eu tive, assim, conforme vocês sabem, né? Que esse é o rendimento após a queda da Selic, que ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2020, né? Então, vocês podem ver que ele acompanha a Selic. Então, vocês podem ver na parte da esquerda, que eu gravei a tela do dia 31 de janeiro de 2020. Vocês podem ver na esquerda que aparece rendendo 4,4% ao ano, que era a época em que a Selic estava 4,5, né? E na tela da direita, vocês podem ver que o rendimento caiu para 4,1% ao ano, né? Então, vocês podem ver que, eu acho que, bem no dia 5 de fevereiro de 2020, a Selic, ele caiu para 4,25. Então, vocês sabem, da Selic 4,25, você tira entre 0,1% a 0,15%, então, vai estar rendendo 4,1%, né? Que é o que a Nuconta deu nesse período, tá? Após a queda da Selic. Aí, eu vou estar mostrando, assim, que realmente compensa você depositar na Nuconta. Então, a próxima tela, vocês estão vendo a Nuconta versus a poupança, caso você tenha depositado R$ 1.000, né? Então, aparece assim na coluna da esquerda, Conta no Nubank e na poupança, né? E esse aqui, eu estou mostrando já atualizado no dia 19 de março de 2020, né? Em que nós tivemos a queda, novamente, da Selic por conta do coronavírus. Eu acho que caiu a Selic para 3,75% ao ano, tá? Então, já considerando essa nova queda, né? Por conta do coronavírus, vocês podem ver, né? Que o saldo bruto após 24 meses em 2 anos, você teria R$ 1.076,41 na Nuconta. E na poupança, você teria R$ 1.053,19. Então, quase assim uns, vamos ver, uns R$ 23,00 de diferença em 2 anos, né? Então, vocês podem ver o saldo líquido, né? Aparece o comparativo, rendimento bruto total e o rendimento líquido total, né? Então, no rendimento líquido total, você pode ver que a Nuconta, ele está rendendo R$ 10,00 a mais, né? Tirando todos os impostos. Pois, vocês podem... Vocês sabem que a poupança não tem o desconto do imposto de renda. Mas, no caso do Nuconta, tem o desconto do imposto de renda, né? Que, após os 2 anos, vai dar 15% sobre o rendimento. Então, o líquido quer dizer que ele vai estar rendendo R$ 10,00 a mais do que a poupança. Então, no final de contas, você depositar na Nuconta até que rende um pouco melhor do que a poupança, tá? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu! Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal.